E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo quero pedir o seu like e também sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer características de mais um investidor de sucesso. E o investidor dessa vez escolhido é Lírio Parisotto, um dos maiores investidores e empreendedores do país. Sem dúvida nenhuma, um dos investidores que acumularam a maior fortuna na Bolsa de Valores. E não só na Bolsa de Valores, mas também como empreendedor. Lírio Parisotto tem um fundo com o seu nome, o Geração Lpar, que traz uma rentabilidade até o dia que eu gravo esse vídeo de 13.744% para um fundo que iniciou em 2008. Eu trouxe alguns vídeos falando de outros investidores que trouxeram rentabilidade alta, trazendo características e estratégias que fizeram ele chegar lá. E Lírio Parisotto, sem dúvida nenhuma, é um dos mais conhecidos. E ele tem 10 mandamentos que são altamente replicados desde muitos anos atrás na internet. Eu resolvi fazer um compilado desses mandamentos e falar detalhes, dando a minha opinião sobre cada um deles, se eu concordo ou não, e se a estratégia faz sentido. Lembrando que nada nesse vídeo também vai se tratar de uma recomendação de compra ou de venda de ativos. É apenas um vídeo de objetivo informativo para todos vocês. Lírio Parisotto também prefere mais o título de empreendedor do que de investidor. Só que é um investidor de altíssimo sucesso. Por várias décadas à frente da Videolar, sua primeira fabricante de videocassetes no Brasil e pioneira na produção de DVDs e Blu-rays desde 2014. Passando também para a área petroquímica, com a aquisição da Inova, cujo foco é a produção de resinas, transformando em plásticos. Mas foi na Bolsa de Valores que ele fez história e foi de onde veio boa parte da sua fortuna bilionária. Ou seja, ele ganhou muito dinheiro empreendendo e ele utilizou esses recursos adquiridos para multiplicar cada vez mais na Bolsa de Valores. E nesse vídeo vamos trazer os 10 mandamentos de Lírio Parisotto. Mandamento número 1, IPOs. Não perca tempo. Quem paga a conta é você. E a maior parte desses IPOs tem rentabilidade negativa. Segundo as palavras do próprio Lírio Parisotto, o que acontece é que há muitos bancos intermediários que puxam o preço, fazendo apresentações para vender a empresa. E quem paga geralmente são os novos investidores. E a maioria está abaixo do preço de lançamento. Então o Lírio Parisotto prefere pagar mais caro depois, mas deixa a empresa performar com o tempo para provar se o que ela promete é verdade. A IPO não é uma coisa que atrai Lírio Parisotto. Ele furou esse mandato comprando CSN e mineração e está acumulando prejuízos já faz um tempo nesta empresa. Essa é uma regra que outros investidores que eu trouxe aqui no canal também respeitam. Como Otávio da Guepardo, por exemplo. IPOs é algo muito arriscado e são pouquíssimos IPOs que dão certo. Então é melhor você esperar a cotação andar durante alguns anos para depois de muito estudo você começar a botar o seu primeiro pé na empresa. Já que boa parte do preço dos IPOs é inflado devido a todas essas propagandas com relação à empresa que está abrindo capital na bolsa. Mandamento número 2. Diversifique pouco. Avalie uma ação por mês e é mais do que o suficiente. Segundo o Lírio Parisotto, o que seria um das corretoras se o pessoal não comprasse e vendesse as ações? E de fato a média dos investidores é ficar menos de 60 dias comprado em uma ação. Não tem que ficar se mexendo, tem que avaliar a empresa, seus fundamentos, investir e ficar na empresa. Segundo palavras do próprio Lírio Parisotto. Ou seja, se você ficar movimentando o patrimônio demais, você pode até ganhar uma quireirinha, um pouquinho de dinheiro. Mas o grande volume de dinheiro e o grande volume de lucro que você vai adquirir investindo está em ficar posicionado durante muito tempo em poucas e boas empresas. Então se você diversificar demais, você vai estar pulverizando o seu potencial de retorno. E se você se desfazer demais dos ativos vendendo e comprando a cada instante, você vai perder toda a bolada que você poderia adquirir ao longo dos anos. Mandamento número 3. Mire em empresas com baixa concorrência e um bom fluxo de caixa. Ou seja, são empresas protegidas. Ele, por exemplo, para montar uma mineradora e corretora com a Vale, ele tem que encarnar umas 3 vezes, mesmo tendo muito dinheiro e sendo bilionário. A Vale, por exemplo, é uma empresa com fundamentos excelentes e com dificuldade. Então, ou seja, não tem como uma pessoa competir com a Vale. Não tem risco de um outro mercado dominar e ter uma concorrência muito forte com a Vale. Já outras empresas do comércio, a barreira competitiva é muito fraca. Ou seja, qualquer um pode montar um negócio por aí e está competindo com uma empresa de varejo, por exemplo. Para ele, o setor de mineração, siderurgia e petroquímica são os melhores setores e também os mais blindados da Bolsa de Valores. Mandamento número 4. Fique longe de empresas com sede em países exóticos. Bom, hoje em dia não tem tantas empresas assim, ainda existem, mas esse mandamento é muito importante porque no passado existiam muitas empresas que abriam capital fora do Brasil para escapar das leis brasileiras. A lógica é que se é difícil até avaliar a legislação brasileira, imagine de outros países. Ou seja, você acompanhar a empresa e saber o que está acontecendo com a empresa a fundo fica muito mais difícil se for uma empresa sediada em países exóticos. Ou seja, isso dificulta demais a análise dessas empresas. Mandamento número 5. Não compre empresas que dão prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Segundo o próprio Luir Parisotto, isso é um mandamento óbvio e que todos deveriam seguir porque a regra é muito clara. Se você comprar uma empresa que dá prejuízo, a chance dela dar um turnaround e ser bem sucedida é muito menor do que uma empresa que já está apresentando lucros. Ou seja, uma empresa que está dando lucro e a cotação cai é uma boa oportunidade, já que empresas que dão lucro não quebram. Elas se mantêm de pé, então momentos de queda para empresas lucrativas se tornam momentos oportunos de investimento. Mesmo que a empresa caia durante muito tempo e que o lucro diminua durante um certo tempo, a tendência é que seja muito mais seguro do que investir em empresas com prejuízo alto e alavancagem muito alta. Número 6, mandamento 6, liquidez é fundamental na porta de entrada e saída dos ativos. Quem sabe essa regra não vale para pequenos investidores, mas para grandes investidores é uma regra muito importante. Não adianta você estar posicionado e ter lucro em uma empresa que valorizou muito se a porta de saída é muito difícil de encontrar. Então para pessoas que têm muito dinheiro para fazer posição, isso se torna uma regra que faz sentido. Grandes fundos, por exemplo, têm dificuldade em entrar em ativos de baixa liquidez, já que podem movimentar demais o mercado com sua entrada e ter dificuldade na hora de realizar esse lucro. Segundo o Lirio Parisotto, você deve entrar em ativos que tanto sua entrada quanto a sua saída sejam imperceptíveis ou muito pouco percebidas pelo mercado. Quanto mais líquida a empresa, mais difícil vai ser ter uma grande variação com o movimento de um grande play de mercado. Mandamento número 7. Busque empresas boas e também baratas. Há muitas boas, outras tantas baratas, mas ambas juntos são difíceis. Segundo o Lirio Parisotto, o segredo principal da Bolsa de Valores é isso, encontrar empresas boas e baratas. Porém, como a minoria das empresas são assim, cabe ao investidor fazer uma análise muito boa e ser um bom garimpeiro de boas oportunidades. O segredo é avaliar o ponto de achar o que tem as duas coisas. Bom retorno, boa qualidade, os aspectos qualitativos muito bons, mas também aspectos quantitativos bons também, com um preço atrativo para poder comprar e montar posição. Mandamento número 8. Jamais dê ouvidos aos espíritos santos de orelha. Analise, avalia, faça o seu dever de casa ao analisar os fundamentos. Sempre tem quem diz que existe a tal da dica quente. E segundo o Lirio Parisotto, não existe dica quente. Se eu não tenho capacidade de avaliar ou de analisar eu mesmo, eu vou delegar a um profissional competente. Mas eu não vou ficar escutando todo mundo que fala sobre aquela determinada empresa, porque deve ter muito interesse por trás, ou seja, informação privilegiada de graça não existe. Então, você ficar escutando dicas de pessoas, conselhos, geralmente vão lhe levar a grandes prejuízos. Muitas pessoas estão presas ainda em ativos na Bolsa de Valores, devido a ter acatado conselhos de pessoas que não entendiam nada de investimento, ou mesmo que entendessem, não teriam condições de recomendar nenhum ativo. Mandamento número 9. Coragem e personalidade na maré contrária. Na queda, controle o medo e na alta, controle a ganância. Lembre-se que as árvores não crescem até o céu, segundo as próprias palavras de Lirio Parisotto. Ou seja, quando tudo está subindo e tudo está maravilhoso, a gente tende a ser mais ganancioso. Só que nessa hora a gente tem que ficar com medo e começar a vender. E quando a queda é muito forte, a gente tende a ficar com medo de comprar, achando que vai continuar caindo. Quando na verdade a gente tem que ter muito alto controle, muita coragem e personalidade para comprar nesse momento e não vender. Parece uma regra muito simples, uma regra muito fácil, que a gente repete várias vezes aqui no canal, mas que a maioria das pessoas não consegue seguir a fundo. Muitas pessoas entendem essa regra, compreendem, mas na prática, na hora de comprar na baixa, não conseguem. E na hora de vender na alta, ficam muito felizes e querem comprar cada vez mais, acumulando muitas ações no topo, depois tomando um prejuízo muito grande com a queda. Isso é um movimento que sempre acontece na Bolsa de Valores. E se você estiver atento a esses movimentos, você pode tirar proveito deles, em vez de ser meramente uma vítima desses movimentos. E agora vamos para o décimo mandamento de Lílio Parisotto. Aposte num azarão só para ter motivo para se desafiar e também se divertir. Segundo Lílio Parisotto, a vida não pode ser levada tão a sério a ponto de você não poder se premiar, pegando alguma coisa que acredita que está desvalorizada. Mas ele recomenda que quando você faz esses movimentos, você não pode colocar mais de 5% do seu patrimônio, já que você estará correndo riscos muito grandes de perder o seu dinheiro. Então, sempre que você quiser se divertir investindo em empresas mais arriscadas, que você vê potencial de turnaround, seja empresas que dão até prejuízo, você pode fazer isso, mas com poucos recursos. Já que se as empresas dão certo, a valorização é muito alta. Mas se essas coisas não derem certo, e essa empresa vir a quebrar ou cair até 90%, você não vai perder parte significativa do seu patrimônio, e terá seu patrimônio protegido. Mas, enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like. E se você não for inscrito do canal, peço a sua inscrição. Muito obrigado, agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo aqui do canal. e até o próximo vídeo do canal.